Olá, prevencionistas! Pô, é tão comum e não é tão incomum acontecer tipo de acidente, né? A pessoa estando embaixo de uma marquise. Então, a dica é a seguinte que eu dou. Você nunca deve permanecer durante muito tempo embaixo de uma marquise. Se bem que é inevitável que você ande na rua e não passe embaixo de uma marquise. Mas você tem que ser muito breve. Não pode permanecer ali embaixo de suas marquises. Elas oferecem risco. O risco é a queda dela devido ao tempo, a corrosão, a oxidação do produto, dos ferros, da armação, do concreto que ela recebe. Água, chuva, enfim, todos os elementos que contribuem para que ela se torne frágil e ocorra o rompimento. Se você estiver ali embaixo, geralmente é fatal. Então, se você puder evitar de permanecer embaixo de uma marquise, a não ser que ela tenha coluna de sustentação. Mas se ela for livre, sem sustentação nenhuma, evite ficar o máximo possível distante. Ainda mais quando chove, porque ela choveu, absorveu a água e o concreto daquele material, se torna mais pesado. E se a armação estiver corroída com o tempo, devido à poluição, enfim, os fatores que levam ao material, à degradação do material. Você deve evitar o máximo, tá bom? Essa é uma dica. Eu espero que eu possa contribuir para a sua segurança, meus amigos.